Fala galera, beleza? Seguinte, hoje um dia totalmente diferente. Faz muito tempo que isso não acontece, mas tá de volta. É iFootball 2024 Mobile com X1. É, você tá estranhando, o cenário tá todo modificado e hoje a gente chama ele pra dar um... Mano, uma pé, uma coça. Vem pra cá. Hoje eu vim preparado? O cara que vai apanhar. Ganhar. Hoje o objetivo é ganhar. Se você tem interesse em comprar ou trocar a sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, um pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entrem mais. Beleza, plano de jogo. Essa é a minha equipe. Tá passando a timeline agora. A equipe desse monte que tá jogando com dois e meio atacante, dois centravantes. Se apresenta. Quem é que tu é mesmo? Muito prazer, Andrei. E hoje a gente vai vencer esse carinha aqui. Coitado. Essa é a minha equipe. Hoje vamos jogar com dois centravantes, um meio atacante. Qualquer coisa a gente pode fazer uma mudança no meio da partida. Cara, é isso. No meio da partida a gente decide. O técnico Teihag com ímpeto de velocidade. Vem comigo e vamos pro X1. Cara, hoje eu vou apanhar. 5x0 só na primeira partida. Beleza, vamos jogar duas. Meu time tá em campo. Todo mundo... Olha só como que o Quim Mbappé veio. Sentiu a pressão? Ah, o Quim Mbappé... não faz nada. O time do cara tá na área, beleza. A gente só vai agitar o uniforme. Só sei de uma coisa. Menos que três, eu nem comemoro, enfim. Beleza, se concentrar aqui porque... Pois relaxa, que vai ser sim. Beleza. Tá aqui, ó. Opa, calma. Só o começo. É isso. Ó, já passou aqui, ó. Ó. Uuuuh. Sente só a pressão. Ah, botei muito forte logo no início. Acho que o... Ederson leva esse tipo de gol. Opa. É isso. Recuando aqui, ó. Entrega o gol. Entrega o quê? Falando que o teu time entrega o gol pra mim, ó. Não. Aqui, ó. Isso. Lá? Ha! Ha! Ai! É o quê? É o quê? Rume! Nigue! Mano. Bora. Ó, vai tocar aqui, ó. Ó, quase que eu pego. Beleza. Ó, tô sabendo onde tu vai colocar, filho. Ó, aqui, ó, no meio. Vou colocar aqui no meio, ó. R10. Ah, até que tá ligeirinho, né, filho? Até que... Hum! Aí eu toco errado? Até que tá ligeirinho, hein? Mas aí, ó, vem esse... Ah, se esse passe entra... Tu ia gostar, hein? Hum! Ah, vai aí, hein? Aqui, ó. Beleza. Lá? Hum! Pedrinho, cadê você, filho? Não, tô... Não tá passando com... Deixando a bola passar debaixo da perna? Não era isso. Ah, era no empate! Dá bem que foi impedido, filho. Aqui, ó. Hum, calma, pai. Acho que tudo calculado. Os passos se sucedem muito rápido. Hahaha! Ah, é juiz ladrão. Dá aqui, André, hein? Hahaha! O maior gol da minha história vai ser daqui, filho. Não contra mim. Hum! Ah! No meio do gol. Beleza. Aqui, ó. Opa! Isso. Ai, calma. Não! Ah! Tá com vontade de fazer o nosso, hein, filho. Tá com vontade de fazer, não. Beleza. Ai, que passe horroroso, hein, chapa. E aí, meu filho? Que passe... Carvalho, play. É isso. Segundo tempo, empate. Se eu não levo a gol, hein? Acabou o primeiro tempo, um a zero, um golaço. A gente teve a oportunidade de fazer gol de falta, não fez. É isso. Não precisa de um tempo. Calma, não passe direto assim, não, filho. Não passe direto, não. O cara também tem família. Não, não era que não. Ai, Deus é. Um descanso que vem de perlas, hein? Não se me ocorre como um poder foi até o final. Boa. Hum, Beleza safada. E é porque tá cansado. Mas já. Ele veio cansado. Não tem jogador reserva, não. Não tem mais, eu... Agora, bota aqui, ó. Etozinho. O Etozinho, ó, aqui, ó. Dando um monte de... Ah, me atacante não enrola, né? Passe horroroso. Ai, 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 ai. Hum! Ah, empate. Ah, pobercampo. Pobercampo. Beleza, goleirão. Aqui é... Mano, aqui é goleiro, filho. Oliver Kahn. Show de bola. Bem demais. Calma aí. Nossa. Bele, hein? Tu dormiu, foi? Hã? Quem? O Bele. Também, cara. Tu quer jogar com um cara que tá morto de cansado, filho. Isso. E o foco não existe. Cara, você pregou no meu jogador ali. Beleza? Ó, aqui, ó. Isso! Olha. Só não, só não. Ha! Andrei, tu não passou, cara. Essa tribelinha... Também precisou de tribel. Quem não faz, leva, Vi. É isso. R10. O homem. Uma máquina. Uma besta enjaulada. É isso. Bora. Vai fazer mudanças, né, filho? Tentar. Ah, agora sim. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos mudar aqui o R10. O R10 não tá jogando, né, filho? E a gente vai colocar ali quem? Faz um centroavante. E o homem? Beleza. Oi. Ui. Calma. Haaland. Bora, Haaland. Estica essa perna em 3 metros de comprimento, filho. Opa. Isso. Ha. E a gente sabe o quê? Velocidade. Ó, o Pau da Nerd Bad. Ó, o Pau da Nerd Bad colocando lá na frente. Tipo, Haaland. Eu tinha que ter velocidade, mano. Eu gostei. E aí o cara vai colocar lá na... Ha, sabe? Eu já tava... Eu já tava preparado, filhão. E na hora que eu... Esse passo tinha sido mais forte o povo. Ah, que nada. Eu já tava preparado pra esse passo, filho. Não tava nada. Experiência, filho. Sabe como eu não disse? Beleza. Eu já tava fazendo um festival, ué? Oxi. Não, esse gol merece... Merece replay. Cadê? Cadê a zaga? Meu amigo. Pra dar uma chance. E mudar um pouco. A gente vai alterar essa formação aqui, filho. Belezinha. Vamos jogar com 2 mil atacante. Cara, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos tirar o Rummenig. Vamos colocar Messi. Messi, Messi, Messi. Cadê você, cara? Tu quer me ajudar ou... Ou o quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar. Segundo... Quer dizer... Ô, primeiro tempo. Eu já tô aqui sonhando com o segundo tempo, André. Quando tiver de 3 a 0 já. 3 a 0 pra mim. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Aqui não, cara. Toca, toca. Toca, toca. Opa, cara. Já coloca aqui, ó. Uh... 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 Marquinhos, que isso, cara? Boa. Quase que o Marquinhos já entrega aqui a bola, vim. Que isso. Alex, não tem... Ah, vou deixar ela marcando automático. Uh... Calma, calma, calma. Baixe! Oxe! Que chute foi? O cara de frente pôr o gol. Eu só chutei, hein? Ah... Eu também tenho companhia. Oxe, eu ouvi todo mundo saindo da frente. Eu disse, ah, vou chutar. É o... É o jogo de 11, André. É o... O Arnold. O Arnold chuta bem, hein? Vou chutar, va. Beleza. Aqui, ó. Isso! Passou? O cara... É lisotinho, André. Não, toma a bola. E... Como que o cara... Não, velho. Como que essa bola voltou? Gênio, André. Gênio. Gênio. Gogo. Ah, pegou. Vai também. Como que tu faz isso, cara? Na hora que eu toquei, eu vim. Que merda. Eu fico sempre esperando assim, né? Pô, pô, pô. Beleza. Oxe, foto não existe. Uma foto de quê? De feijão? Oxe. O cara passou por cima de Mbappeli. Opa! Calma, velho. O lateral também tem família. Ah, não, filho. Calma. E o uns. Ih, caramba, filho. Ah, é. Uuuuuh. E os canteios? Não tem canteio, não. A banda é ladrão. Ah, bela defesa, meu jovem. Calma. Nossa. Poxa, filho. Calma, o quê? Estou estupendo a minha, meu jogador de nu. Opa. Ai. Calma, André. Relaxa. Show. É isso? Bora. Opa. Caramba, filhado. Que isso, cara? Meu... Meu Rodri tem... Tem família. Ai. Mano, esse negócio tá ficando perigoso, filho. É perigoso. Nem chego no gol. E quando eu chego, eu erro. Ai. Belezinha. Calma. Não. Eu não acredito, Oliver Campion. Oliver Campion me salvou tanto que não posso nem reclamar, filho. Golazo. Não, foi mais incompetência a minha. Ah, meu amor. Isso. O cara tem pé, meu. Parece que renasceram com os teus pés. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não. Ai. Se o Ederson levar um gol, o bem que eu tiro ele na hora. Mano, pode... Pode procurar outro... Outro jogador, filho. Não, como que essa bola foi na trave, mano? Trago o que e ferrou. Isso. Ah, que mirada de bola. Muito ruim. É isso. Beleza. Não. Eu não queria fazer isso, não. Queria dar um chute fenomenal. Belezinha. Aqui, ó. Ah, da... Daqui... Seu moleiro saiu do gol. Mano, eu não acredito, filho. Vai tirar um chute desse. Vou tocar aqui. Beleza. Hoje... Não, se tu fizer gol, bem que... Caramba, já pensou o gol no último minuto. É, essa aqui foi pra perante. Eu vou ganhar pelo menos isso eu tenho que fazer. Ele me conhece, ele sabe onde que eu vou partir. Essa aqui, filho, já sei onde que tu vai colocar. Ó. Não tem que eu rar, filho. Sabe? Vamos ver se tu sabe ver. Vamos. É isso, bora. Vamos lá. Vamos lá, meu garoto. Essa que eu peguei. Poxa. Ah, o Paz tá esperto, filho. Ha. Bora, meu garoto. Bora, meu garoto. Bora. Tá aí, vamos. Cara, eu preciso pegar uma... Um pênalti. Eu preciso pegar um pênalti. É isso, agora não tem como não, filho. Acho que eu peguei. Cara... Humilhou. Tá brincando. Ah, o R10 é o R10, cara. O R10 não é a não. Não vou nem comemorar. Peguei. Peguei. Ah, você. Não tem espécie não, rapaz. Não tem espécie não. Ai, ai. Essa aqui eu fiz. Andrei, eu vou pegar essa aqui, filho. Fica mesmo. Eu tô... Eu sei onde que tu vai pular. Eu sei onde que tu vai pular. Vem aqui, ó. Gol. Poxa. Agora eu pego. Ah, filho. Roberto Carlos não erra não, filho. Ah, alternada. Vai não. Ah, vai. Agora eu ganho. Ó. Ó a facilidade. Colocadinha. Mano, olha isso. Ah, que ladro, raja, velho. Tu percebeu uma coisa? O quê? Eu não percebi nada. Eu não tenho estreia aqui pra tu arraiar. Tu escolheu todas as minhas cobranças. Como assim? Eu chutei onde tu chutou. Não. Todas eu chutei onde tu chutou. Chutou não. A última tu chutou igual o Kanto. Foi não. Depois tu vai ver no vídeo. Eu chutei onde tu chutou. Tô assando. Beleza. E ganhei nos pênaltis 5x4. Eu chutei no meio. Tu chutou no meio. É impossível. Eu vou ver depois. Roubou. Ele ou eu por algum lugar. Eu me lembro de algumas cobranças. Eu chutei no meio. Tu chutou no meio. Mas eu não vi. Eu nem prestei atenção. Pois é isso. Aí eu... Cara, consegui vitória nas duas. Pênaltis de jogo normal. Nos pênaltis ele roubou. Tenho certeza. Ah, eu chutei no mesmo lugar que tu chutou. Da onde? Valeu, meu brother. É isso. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu pela resenha. Tamo junto. É isso. Fui.